Bom dia pessoal, aqui é Daniel do canal Bacana Curioso. Pessoal, eu estava atrás de um QE, esse carro aqui é da Renault, é um QE, tá certo? Fazia tempo que eu estava atrás de um para poder fazer uma filmagem aqui e encontrei isso aqui do meu colega. É um Renault QE 2019, 2019 completo, mala elétrica, direção, trava, alarme, tá certo? Os pneus estão em ótimo estado, o carro está em ótimo estado, ele pede nesse carro aqui pessoal 35 mil reais, isso mesmo, 35 mil reais nesse carro, tá certo? E está vendendo muito, está vendendo muito, tá? Está vendendo super bem. Eu fico lá em Toitama, sentado lá, pé da BR 104, onde eu vou fazer um lanche, né? Quando eu fico lá sentado, passa muito carro desse lá, está vendendo muito bem. Só dizer quantos quilômetros é com litro, sai muito, né? Eu vou ver aqui. O etanol ele roda melhor. Olha pessoal, esses aqui são a quilometragem que vem de fava por litro. Na estrada ele faz 14.9, né? Com gasolina. Com etanol ele faz 10.3, tá certo? E está aqui, está vendo? Gasolina é estrada, é bom etanol 10.8 e gasolina é 15.6, tá bom? Na cidade, esse de cima, está certo? E na estrada, está vendo? Um carro muito econômico, viu? Um econômico mesmo. Ele está vendendo bem, tá? Você comprar um carro desse, você está... Tem esse local para colocar uns farolzinhos de milho, tá certo? Olha a frente dele aqui, ó. A placa já é Mercosul. Se você comprar, for de outro estado, você já sabe que não precisa trocar, tá certo? Olha. Está vendo, gente? Um carro muito bonito, né? Ô, meu amigo, bom dia. Olha, gente. Está vendo? Vou mostrar aqui a vocês, ó. Kiwi, né? Kiwi, 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 tá certo? Ele é 1.0, né? É 1.0, ó, gente. Vamos olhar aqui por dentro. Particularmente, é a primeira vez que eu estou vendo um carro desse aqui por dentro, tá certo? Olha. A porta. Os bancos da frente tem esse detalhezinho bem bonito aqui nos bancos, né? Tá bom? Essas linhas vermelhas, brancas. Essas costuras aí, ó. Os bancos de trás ali, ó. Você poder encostar a cabeça, encostar duas cabeças. Aqui à frente, tá vendo? Centralzinho muito e muito pequenininho, tá certo? Está com 73.847 km rodado. É a quilometragem aqui desse carro, tá certo? Passa o telefone de contato. É 9782. 9782. 4334. 4334. Vou estar colocando no vídeo, quando eu for editar, o telefone de contato do rapaz, do dono desse carro, tá certo? Rogério. Rogério, né? É de Agrestina. Rogério de Agrestina, tá bom? Vamos ali para o nosso bicho de um carro e já voltaremos. Pessoal, eu encontrei alguns amigos aqui da cidade de Parceira, tá certo? E é inscrito no meu canal. Quero mandar um abraço. Qual o nome do irmão? Manuel. Manuel. E o do rapaz lá? Suênio. Suênio? É. Manuel e Suênio lá da cidade de Parceira. Manda um abraço aí para todos da cidade de Parceira, do canal Bacana Curioso, tá certo? Beleza. Valeu, meu amigo. De novo. Valeu. Pessoal, aí dando uma passadinha por aqui, sempre eu encontro muitos inscritos aqui no meu canal. Nosso amigo aqui, o nome do irmão é? Valdo. Nosso amigo Valdo. Irmão fala daqui da cidade de Caruaru, né? Nosso amigo Valdo, ele é daqui de Caruaru mesmo. O nome da sua esposa é? Adriana. Adriana. Ele disse que é inscrito no meu canal. Fica assistindo lá, ele e a Adriana lá no celular, na TV, os vídeos do meu canal e veio por aqui, prestigiar aqui o nosso amigo, o Bacana Curioso. Manda um abraço para o meu amigo Valdo, a sua esposa Vânia, né? Né? E está aqui registrada aqui a presença do nosso irmão, tá certo? Pronto, gente. Aí, olha, tá vendo? Desse outro ângulo aí, vocês podem ver o carro aqui, tá vendo? Uma ideia. Olha. Olha. Eu mando abrir a mala aqui, ó, para nós podermos dar uma olhadinha. Olha, gente, tem uma mala grande, ó. Dá para levar muita coisa, viu? Dá para levar muita coisa nesse carro ideia. Olha. Os quatro pneus são novos, tá bom? Os quatro pneus são novos. Olha. O ideia, ele é um carro alto, né? Ele é um carro alto, tá vendo? Aqui para o teto, é um carro. Se for uma pessoa alta, você não vai topar a cabeça num teto em cima do carro. Tá vendo, né? Vamos dar uma olhadinha por dentro, né? Já que a gente não olhou ainda. Tá certo? Olha. Vidro elétrico nas quatro portas, retrovisor elétrico, né? 1.6, né? Pronto, isso aí. Ele é 1.6, tá? Já falei, 2016 completo, 1.6. Tá vendo, gente? Olha. Ali, ó. Os bancos encostam para três cabeças. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Olha, gente. Deixa eu ver aqui se mostra. Não, vou ficar devendo a quilometragem do carro a vocês, tá? Mas deve ser baixa quilometragem, tá, gente? Deve ser baixa quilometragem. Aqui abre a mala, né? Aqui, não sei o que é. Tem esse cinto aqui da chave. Se vocês souberem o que é cinto da chave aí, vocês me avisem aí no comentário. Tá bom? O carro está em perfeita condição, tá? Ligue para o rapaz e faça o negócio diretamente com ele. Sem preço de um atravessador para que o carro saia mais em conta, tá certo? Vamos ali filmar as especiais de um carro e já voltaremos. Pessoal, esse aqui foi o carro que eu acabei de filmar. Esses três aqui, colegas aqui da feira, são da cidade de Pesqueira, tá certo? O nome do irmão é? Edson. 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 Miranda. Miranda. E Nildo. E Nildo. Edson, Miranda e Nildo lá da cidade de Pesqueira, tá certo? Manda um abraço aí para todos da cidade de Pesqueira, através desses três companheiros aqui do Bacana Curioso, tá bom? Bom, pessoal, encontrei aqui esse Fiat, tá? Ele é um 2003, já é o Motor Fire, que o Motor Fire é de 2002 para cima. É um carro bom, tá certo? A opção dele é ar-condicionado, Fiat 2003, tá certo? Motor Fire, 1.0. A opção dele é ar-condicionado. Ele pede nesse carro aqui, pessoal, R$ 10.500, tá certo? R$ 10.500 nesse Fiat, tá bom? Vamos dar mais uma olhadinha aqui de lado dele, aqui, ó. Tá certo? Olha. De frente aqui um pouquinho, ó. Tá vendo, gente? Ou seja, manda sempre pesquisar uns precinhos de uns carros mais baratos, uns carros mais em conta, de boa qualidade. Os quatro pneus estão novos, tá certo? Como vocês estão vendo aí, olha. R$ 10.500 ele pede nesse carro. Esse aqui é o telefone de contato do rapaz, olha. Lembrando que o DDD é o 81, aí o 9 e o resto é o telefone de contato, tá certo? Olha aqui, ó. O Miller Fire. Não deixe de... Não deixe de passar essa oportunidade de você comprar o seu carro. Pessoal, até por R$ 8.000, você vindo aqui para o feirão de Caruaru, com R$ 8.000, R$ 9.000, R$ 10.000, você já sai com o carro, tá certo? Tem Fiat, tem Corsa, tem Celta, tá certo? Olha, já vem com um somzinho, você pode ouvir seus músicos, né? As moedas vão junto. Aqui é o manual, tá certo? Está com R$ 134.327 km rodado e a quilometragem aqui deste carro, tá certo? Não deixe de comprar um carro desse aqui, no feirão, de automóveis aqui de Caruaru, tá certo? Vamos ali, se nós precisamos de um carro e já voltaremos. Pessoal, temos aqui esse Fox 2009, esse Fox 2009, aí se não me engano ele tem ar-condicionado e direção, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha ali. Ele pediu aqui R$ 19.500, é a pedida, mas ele disse que o preço de vender esse carro aqui à vista é R$ 18.500. No caso ele está tirando R$ 1.000, ele pede R$ 19.500, mas por R$ 18.500 ele vende, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, né? É o Trend, né? O Fox Trend 2009, tá certo? Ele é 1.0, tá vendo? Ele é 1.0. Olha, esse aqui é o telefone de contato do rapaz, ó. Você vai colocar o 81, o 9 na frente e o telefone de contato. Eu disse que ele tinha ar-condicionado e direção... Ar-condicionado e direção hidráulica, pneu novo, sem nenhum arranhão, novo por dentro, novo por fora. Pronto, vamos olhar o carro da rapaz. É isso mesmo, ele tem direção hidráulica e ar-condicionado, viu gente? Ele está gelando, está todo revisado, pronto e tudo. Quatro pneu novo, carro todo revisado, gelando, 2021 já pago. Não, só 2020. Só 2020, né? Pronto, 2021 aí não está pago, tá vendo, certo? Olha, está vendo? Como vocês estão vendo aqui, ó. Os bancos por trás, eu mostro os bancos para você ver que os bancos estão bem inteirinho, tá certo? Aqui já tem um som para você poder ouvir as suas músicas. A quilometragem dele está com... 180 mil km rodado. É a quilometragem desse Fox, do nosso amigo aqui, tá certo? Vou pegar o telefone... Ah, eu já passei o telefone de contato dele, né? Que é esse aqui. Pessoal, o telefone de contato desse rapaz aqui, tá certo? Ele tem dois carros. É esse aqui e aquele fit que eu acabei de fazer uma filmagem antes desse aqui, tá certo? Você pode ligar para o rapaz e fazer um negócio diretamente para que os preços saiam mais em conta, tá bom? Não se esqueça de se inscrever, dar o like no canal. E um ponto zero, né? Eu falei no começo. Se inscreva no canal, dê o like no vídeo. Compartilhe com seus amigos para que o YouTube possa me indicar para outras pessoas, tá certo? Valeu, pessoal!